E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Batochi. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no GTA V Online, beleza? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Quem não for inscrito, não esquece de se inscrever. Deixa aquele likezão para ajudar a gente. Lembrando a vocês que meu jogo antes estava bugado. Eu falei para vocês que ia trazer um vídeo de glitch hoje, galera. E eu só consegui corrigir meu jogo agora à noite. Estava muito bugado, cara. Estava aparecendo a sobrevivência. Eu vim aqui no GTA V Online, serviços, jogar serviços. Vim criado pela Rockstar. E aí eu vim aqui na sobrevivência, galera. Não estava aparecendo nada da sobrevivência nova. Está vendo? Estava tudo bugado igual o ontem. Igual eu estava falando para vocês. Mas o vídeo que eu vou trazer para vocês, galera, é um vídeo bem rapidinho aqui. Ensinando a vocês como vocês conseguirem qualquer traje do Magnata ou do Motoclube, galera. E esse método eu vi lá no canal do Gamesboni. Valeu, Boni. Grande parceiro do canal, Gamesboni. Quem não conheceu o canal do Gamesboni, galera, o link do canal dele está aqui na descrição que ele é um grande parceiro aqui da gente. E eu estava aqui bem olhando a pintura desse carro, cara. Show de bola, hein. Cara, tem uns carros que é demais, cara. Então, o vídeo como eu estava falando para vocês é para conseguir pegar qualquer traje. E agora que tem essa moda dos peiotes, né, galera. Então, que esses peiotes aí tem um monte de glitch, um monte de bug, um monte de coisa. E o vídeo de hoje é ensinando como pegar qualquer traje do Magnata. Eu estou nessa localização aqui, ó. Mesmo na localização como onde estava. Aqui perto do aeroporto, ó. Tem um aeroporto aqui, ó. Estou nessa localização aqui, ó. Está vendo? Bem nessa localização aqui. É aqui que tem o peiotes. Bem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cara, esse método é bem fácil, galera, de conseguir. O peiotes está bem aqui, ó. E o que a gente vai fazer para pegar o traje, galera? A gente vai se resistar como chefe. Abriu o menu de interação. Vem aqui em segura e serve. Resistar como chefe. Quando você se resistar como chefe, ó. Você vem aqui. Abriu o menu de interação novamente. Chefe, segura e serve. Vem aqui em... Gerenciar. Estilos. E aqui você escolhe o traje que você quer pegar. Está vendo? O traje trocando. Eu vou escolher o traje do magnata. E a gente vai pegar ele. Deixa eu ver o que está. Quer de... Associado. Aquele associado. Não, eu quero pegar o traje que está aqui. Esse aqui é da hora, ó. Tem esse aqui mesmo na canela também. Mas o que eu quero pegar é esse daqui, galera. O do chefe. Beleza? Você escolheu o traje que você quer pegar é bem simples. Você vem aqui perto do peiotes. Aperta a seta para a direita, ó. Aperta a seta para a direita. Ele vai comer. É só você esperar... Ele se transformar no animal. Ele sempre se transforma no animal. Transformou num cachorrito. Bonitito. Aí, ó. Beleza. Feito isso aqui, galera. Você aperta options. Digita online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. E vem aqui em qualquer missão. Você entra em qualquer... Serviço Titânico. Qualquer missão aí que você quiser. Você pode entrar. Espera carregar o lobby. Carregar o serviço, né, galera. É bem simples esse... Esse glitch de você conseguir qualquer traje. Carregou o lobby. Aqui você já pode sair. Já pode sair. É simples demais. Não tem como ninguém falar que não conseguiu. Quando você volta para a sessão, ó. Igual eu estou aqui, ó. Você não está mais registrado como chefe. Você já caiu. Você não está mais como chefe. Agora... Está mais como chefe. Agora o que você vai fazer? É só você pegar o seu veículo. Ir até uma loja de roupa e salvar o traje, galera. Vou até lá. E assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Beleza? Eu vou procurar aqui onde é que tem uma loja de roupa mais próxima. Onde eu estou. Onde é que tem uma loja de roupa mais próxima. Tem uma bem aqui, ó. Tá nos cafundelas do juda, mas dá para ir lá. Beleza. Eu vou ir até lá, galera. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Beleza? Esse carro aqui é show de bola. Beleza? Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Partiu. Beleza, galera? Cheguei aqui na loja de roupa. O que a gente vai fazer? Entrar aqui dentro. É bem simples. Então, você entrar aqui e vir até o balcão. Vem até o balcão, galera. E aqui você aperta a seta para a direita. E aperta quadrado. Tem o meu traje que eu estava julgando alto. Eu não vou salvar em cima dele. Eu vou salvar em cima desse aqui, 85. Eu vou clicar aqui para salvar. E você escolhe qualquer nome que você quiser. Vou escolher GG. E vou salvar. Pronto. Está salvo o traje. Agora é só sair da loja de roupa. O meu traje está salvo, galera. Quando você quiser mudar de traje, ó. Se você quiser passar por outro traje. Vem aqui em estilos. Trajes. Ó. O meu traje do Jugnaut está aqui. Aqui está meu outro traje que não tem nada a ver. Paramédico. Não, esse aqui não é paramédico não, Godox. Jugnaut. Paramédico. Paramédico 12, que é aquele outro que tem uma coisinha. Deixa eu aproximar mais a cama, para você ver. E aqui tem xadrez. Xadrez. Agora vamos procurar aquele GG, que era do Magnata. Procurar aqui GG. Esse aqui, ó. Do Magnata. Está vendo? Está salvo. Então, galera. Muito simples. Muito fácil de você pegar. Você pode pegar qualquer traje do Magnata. Qualquer traje lá do... Do Motoclube. Qualquer traje que você conseguir ficar na sessão com ele. E você consegue pegar lá. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Lembrando a vocês que eu estou vendo se eu trago o vídeo de Glitch. Pois tem muita coisa para a gente trazer para o canal. Beleza? Então, não esquece de deixar aquele like. Até a próxima. E valeu. E falou, galera. Até mais. Valeu. Falou.